Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 5, 7 Satanás, cujo nome significa adversário, certamente fará seus ataques contra nós. Haverá o dia em que seremos testados, e devemos resistir às ciladas do inimigo. Sempre devemos, meus amados, estar nos preparando para esse dia. Devemos estar sempre vigilantes, sempre preparados para mantermos a nossa posição, e não a retirarmos diante das tentações. Não podemos cair. Pois se estamos em Cristo, devemos vencer todos os dardos e setas do inimigo, pois em Cristo temos a força que em nós não temos. Vigiai, amados, pois o nosso adversário anda como um leão, rungindo ao nosso redor, procurando um momento certo para que ele possa nos atacar. 1 Pedro 5, 8 Pois, se nós achamos que estamos em Cristo, mas vivemos constantemente vacilante, já não estamos mais em Cristo, mas sim na carne, isto é, estamos em Cristo. Oramos, vamos para a igreja, mas ao mesmo tempo estamos muito relaxados na obra do Senhor. Isso quer dizer, amados, que precisamos melhorar cada vez mais, pois a palavra diz, não deis lugar ao inimigo, para que ele fuja de nós. Então, meus amados, vigiai e orai, fazei as coisas do Senhor, com muita determinação, ousadia e fé, sem relaxar, para que o Senhor possa nos abençoar e você seja abençoado. Fique com Deus, até o próximo vídeo. Amém. Fique com Deus, até o próximo vídeo.